Olá meu anjo, seja bem vindo ao canal Rosinha Vida Saudade é com muito carinho que hoje eu vou mostrar pra você como eu vou cuidar da minha rosa do deserto enxertada que deu podridão aérea, venha comigo olha aqui gente como é que está essa planta, deu um podridão aéreo nela olha, o que eu vou fazer, vou esterilizar o vestilete, minha ferramenta pode ser uma faquinha, se você tiver bom de corte, vou esterilizar vou tirar essa partezinha podre esse outro galinho, curvando ele, descendo, declive outro galinho agora eu vou colocar canela pra poder ter uma boa cicatrização e evitar de novos fungos vou deixar ela na sombra por 3 dias e vou colocar o festilizante natural com pó de café pra que ela tenha um bom desenvolvimento na sua floração então é assim que devemos cuidar de uma planta que está com podridão aérea isso é muito importante gente o cuidado que devemos ter desculpa vou tirar essas folhinhas de baixo o cuidado que temos que ter com a nossa rosa do deserto sempre temos que estar verificando o nosso jardim pra ver se não tem nenhuma planta contaminada nem com podridão aérea, nem com bugão, nem com fungos porque pra gente poder combater a tempo pra não ter perigo de perder a nossa rosa do deserto olha que eu vou mostrar pra vocês, que coisa linda esses boquês de flor de açucena além de ser bonita, é bem perfumada essa planta e olha aqui como é que está essa linda rosa do deserto olha essa outra aqui, os cachos isso aqui é só o resultado gente do festilizante natural com pó de café então é isso aí gente estou muito feliz com o nosso canal quero agradecer imensamente a Deus agradecer o seu carinho gostaria muito que você interagisse em nossas redes sociais curta veja aí nossas páginas no Instagram Rosinha Bolos Vida Saudável no Youtube é Rosinha Vida Saudável deixa o seu comentário o que você gostaria de aprender um beijo no coração e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima